Nós estamos agora aqui com o senhor Dionísio, aqui em Águas de São João. O senhor que inclusive já conhece essa água aqui na cidade há muito tempo, já usou ela. No caso, para o senhor, ela foi útil, ela ajudou de alguma forma em algum tratamento? Sim, ela já me ajudou na questão do tratamento de um problema de fígado que eu tive e também na questão de problema de rins, né? Porque ela ajuda muito, é muito diurética. O que o senhor sentia e depois de tomar água, como foi o resultado? Olha, primeiro na questão do fígado seria o mau funcionamento, né? E problemas que eu sofri uma cólica muito forte. E o problema de rins é que alivia, enquanto eu estou tomando água, quer dizer, não só naquele período, mas leva um bom período, eu não tenho problemas para fazer xixi e nem outros problemas que possam gerar dor urinária ou até nos rins mesmo. O senhor aqui morando na cidade, o senhor já apresentou vários casos de pessoas que procuraram ajuda aqui. O que é que mais marcou, que o senhor tem lembrança maior em relação a pessoas que procuraram com algum problema e depois saíram daqui sentindo bem melhor? Na década de 70, eu lembro de uma moça que chegou aqui, praticamente o corpo dela era só ferimentos. E numa estação que ela aqui esteve tratando durante 22 dias, ela saiu daqui praticamente curada. E tantos outros casos que aconteceram. Inclusive tem um fazendeiro próximo, né, que o senhor relatou pra gente, que sempre anda com a garrafinha de água, como o senhor também sempre tem aqui essa garrafa de água. A água de São João, a água rica em enxofre, não é isso? É, enxofre, iodo e talco natural. Que é o que ela contém em maior quantidade, né? O senhor recomenda então que as pessoas venham pra São João, buscar esse tratamento se tiverem problemas de pele, problemas de rins, problemas de fígado. Intestino, né, porque é uma forma que as pessoas têm de encontrar para obter melhora e praticamente a gente diria, é um tratamento gratuito, né, o que ele vai estar gastando seria só com hospedagem e alimentação, porque a água é acesso gratuito a todos. E essa questão de ficar os 21 dias aqui, por que ficar 21 dias fazendo o uso da água pra um tratamento maior, né, e um melhor resultado? Acho que vem a questão do próprio ciclo de evolução que melhora no tratamento. porque quando você toma um remédio, o médico, é claro, vai estipular um período que você vai estar tomando aquele remédio. E a água, logicamente, eu acho que deve ter também esse período pra que a cura possa acontecer. Ok. Você sempre vai com uma garrafinha de água aqui, inclusive, não só pro senhor, talvez pra também servir a um visitante da cidade. É, quem aceita, porque às vezes quem não tem costume vai achar um pouco diferente, né, por causa do odor e o sabor da água. Por causa do enxofre, né, isso? Enxofre. 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 E aí O